Ah, entrei aqui Ai, ai Ah, beleza, é Ih, não pisa nessa mina aí não, cuidado, atrás de você, anda só pra frente Não pisa nessa, que essa daí explode Mas tá ativada? Mano, eu passei muito perto Tá Meu Deus, cara, eu não morri Eu não morri porque Deus não quis, velho, não tem outra explicação Você passou pertinho Mano, eu pisei nela basicamente, cara Um dia Copa, eu Tava 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ai, eu não sou eu. Ai, ai. Mano, eu não morro, cara. Por que você fez isso, velho, mano? Eu fiquei vivo ainda, mano. Ah, mano. Ai, que que que. Ah, mano, ele morreu, né? Eu acho. Porra, velho. Na moral, cara. Tchau, tchau.